Dieta, 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 pra que eu te quero? Pra que eu te quero? Pra que eu te quero? Ah, chega de piada, vou falar sobre dieta. Ai, sinceramente é um saco falar sobre isso, porque a gente só gosta de falar quando a gente emagreceu e tá magrinha e tá mantendo e tá tudo belezinha, mas eu engordei, sim, eu engordei 4 quilos nas férias, 4 quilos. Ou seja, eu estava com 67,5, estou agora, não tô com 71,5, mas estou com 71,2. Por que que eu engordei? Porque eu abandonei a dieta da proteína, a dieta do cano e comecei a nadar, literalmente nadar nos doces, a comer muito, muito doce, massa, massa. E como sempre voltei pra compulsão de comer, 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 comer. Se tá bom, eu tô comendo, se tá mal, tá comendo, se tá chovendo, eu tô comendo, se tá sol. Ah, você tá vendo que tá calor, né? Sol. Ah, tô comendo. Se tá gripe suína no mundo, eu tô comendo. Se o ratatulli passar na televisão, eu tô comendo. É, eu tô comendo. Mas eu quero dizer que agora, toda semana, eu vou postar um vídeo falando o que eu tô fazendo, quanto a minha dieta. Eu não sei se eu vou voltar literalmente pra do cano. Vou tentar voltar, ver se eu estalo, pelo menos umas duas vezes na semana. O certo é voltar a fazer tudo. Eu mantive bem o peso quando eu parei ela, só que em um mês eu recuperei 4 quilos porque eu comi que era uma louca. Não tem nada a ver com a dieta, não tem a ver com a abandona, que eu comi que era uma porca louca. E eu acho que eu devia uma satisfação, mas eu acho que todo mundo devia fazer do cano. Não deve desistir, porque, sério, mantém mesmo. É uma dieta boa. Eu gostava, eu curtia. Agora tô meio desanimada, mas eu vou ver se eu começo a caminhar. O que mais? Se eu entro na mesma dieta. Hoje eu já comecei, eu coloquei a meta de comer só 10 valinhas de goma por dia. Já comi as 10, já tô querendo comer mais. Mas ser gorda é foda. O que mais? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, eu mantenho vocês informados. Beijo, tchau, tchau.